Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu a coreógrafa e balharina Ulda Bittencourt, uma das maiores empreendedoras do balé aqui no Brasil há 87 anos. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a balharina e coreógrafa Ulda Bittencourt, fundadora do Cisne Negro Cia de Dança em São Paulo, morreu nesta segunda-feira 2 na capital paulistana, após ter sofrido um acidente vascular cerebral no último fim de semana. Ela tinha 87 anos e estava internada no Hospital Albert Einstein, na capital paulistana. A informação foi divulgada pela escola de dança. Nossa querida fundadora nos deixou no início da tarde desta segunda-feira, 1º de novembro, após ser internada no sábado em decorrência de um AVC. A cultura brasileira pede uma de suas grandes apoiadoras, artista que sempre levou o orgulho de nossas raízes a cada lugar por onde passou. Sempre com muita alegria e personalidade, informou o Cisne Negro. Hoje, Mama Ulda nos deixou, mas o seu legado, a arte, permanecerão para sempre. Muito obrigado, afirmou um de suas filhas em suas redes sociais. Ulda foi uma das mais importantes balharinas e coreógrafas da história do Brasil. Quer saber mais? Então curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau, tchau.